Boa noite, é um prazer estar com vocês de novo essa noite e como nos outros encontros vou ler o texto da Abra Lick para a gente abrir o nosso simpósio hoje. Boa noite, a Abra Lick agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso que por conta da conjuntura teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios temáticos gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com anuidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, se atentem para as diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abra Lick. Elas serão realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixem de nos seguir. Por fim, por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desliguem um vídeo caso estejam com a conexão fraca ou sem dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Fernanda. Eu estava até escrevendo aqui no chat e avisando o pessoal que mais ou menos umas oito e meia, quem chegou agora, mais ou menos umas oito e meia, a gente vai fazer um sorteio de livros do nosso Fernando Albuquerque e também do nosso Sobre a Escrita Criativa 123, que tanto Moema, quanto Maria, quanto Luiz, eles participaram. E como é que se diz? Eu acho que tem essa parte do texto, que também é importante, em relação às normas de publicação, que é nosso último encontro, então, as normas de publicação, eu acredito que estão lá no site. E, sem mais demoras, vamos começar a apresentação do nosso queridíssimo Luiz Roberto. Essa mesa chama-se Formação, Práticas, Percursos de Pesquisa e Criação na Escrita Criativa 2. E nosso Luiz Roberto Amabile, ele vai nos apresentar a comunicação à Escrita Criativa como Sistema Literário, a Gênese da Festiva, um projeto de festa literária. Belíssimo. Vamos lá. Tá bom. Pelo Luiz já está aberto. Se você quiser fazer alguma apresentação em PowerPoint, já está aberto lá o canal para você. O share. É, você pode já subir. Tá. Tá certo. Então, obrigado, gente. Boa noite. Vou pôr a minha comida de lá. Eu dou aula até às sete, então, eu engulo umas coisas ali antes. A minha apresentação, ela é sobre a festiva, que é uma festa literária da PUC, que surgiu em 2013. E eu gosto muito de recuperar a história das coisas, né? Eu fiz isso na minha tese e tal. Eu sou meio que um historiador literário, né? Também sou da não-ficção. Então, a não-ficção a gente procura embasar, né? Ou em documentos, em alguma coisa. Eu gosto muito disso. E eu gosto, eu gosto de pensar a escrita criativa, a escrita criativa em si. Não o escrever de forma criativa, a escrita criativa. Por isso que eu perguntei para a Patrícia na apresentação dela, né? Ah, com essa concepção de escrita criativa e tal, eu tenho que pensar cada vez mais nisso. E aí, pensar também no sistema literário, a escrita criativa dentro desse sistema literário. E eu queria embasar, teoricamente, a festiva. A existência da festiva, por que que funciona, como é que surgiu. E é isso que eu vou tentar fazer primeiro. Primeiro, a gente tem a ideia, primeiro, depois a gente embasar, né? Então, mais ou menos isso. Eu vou apresentar para vocês a gênese da festiva e falar um pouquinho o que está por trás disso, que é um pensamento que eu tenho sobre escrita, tenho escrito artigos sobre isso. Acho que é muito importante escrever artigos sobre escrita criativa. Os livros que a Patrícia tem editado têm isso. Inclusive, está lá, tem um artigo meu, tem dois livros, tem um artigo, um deles está falando isso. Da ideia da escrita criativa como o ambiente. É a minha concepção de escrita e que eu tento, né, estou tentando embasar, sabe? Só um minuto, que eu vou compartilhar aqui, então. Então, essa é a festiva, né? Quem é da PUC já conhece, quem é da PUC talvez não conheça. Essa é a primeira festiva, na verdade. A primeira festiva que é lá de 2013, tá? E aqui, se a gente for ver os livros, aqui o cartaz foi feito pela Vanessa, que também faz os pães e tal, que eu estava falando. Mas com os livros que a gente pegou do pessoal que ia participar da festiva. Então, for ver aqui, a Moima acho que não tinha livro, mas tem a Natália Borges Polesso, tem o Rodrigo Rospi, tem o Luiz Roberto Amabili, tem o Cristiano Baldi. Um livro que ele renega, inclusive. Mas, enfim. Todo mundo que participou dessa primeira edição e que tinha livro. E eu vou mostrar um pouquinho o que é a festiva, falar um pouquinho o que é a festiva, como é que foi essa primeira edição, a repercussão. E depois, falar o embasamento, o que eu pensei sobre isso. Tá bom? Então, o que é a festiva? Esse aqui é o site da festiva. Um site Wix que foi feito, o site foi feito pelo marido da Moima, naquela primeira festiva, lá atrás, depois foi atualizado e tal. O que é a festiva? Surgindo no grupo de leitura e criação literária da PUC-RS, a partir de uma ideia do escritor Luiz Roberto Amabili, a festa da escrita criativa é um convite para refletir sobre a criação literária, para conhecer os escritores e escritoras que passeiam pelos corredores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul para falar do que a gente gosta, literatura. Desde 1985, quando o Luiz Antônio de Assis Bravil começou a ministrar uma oficina de criação literária, a escrita criativa na PUC-RS firmou-se como um reconhecido celeiro de escritores. A hoje famosa oficina continua. Além dela, no entanto, a escrita criativa tornou-se também uma graduação e uma área de concentração no programa de pós-graduação em letras com opções de mestrado e doutorado. Os cursos não apenas qualificam alunos com interesse em seguir a carreira da escrita, da dramaturgia, do roteiro, mas atraem autores e autoras já publicados reconhecidos que vêm em busca de um espaço de discussão sobre o fazer literário. Inspirada em outras festas que celebram a literatura pelo mundo afora, a festiva pretende abarcar tudo isso em debates, leituras, mentiras... Não, o que é isso aqui, gente? Leituras mentiras, minicursos, interação com o público. Enfim. Luiz, licença, eu sugiro... Tu tem como botar ela a tela inteira? Eu tenho, né, gente? Tenho, tenho aqui. Tenho. Eu acho que fica melhor pra gente. Então, o que que foi a festiva? Eu, na época, eu tava... No primeiro, eu tinha acabado de entrar no doutorado em teoria da literatura. Por que eu tava fazendo doutorado em teoria? Porque o doutorado em escrita não oferecia bolsa. E eu precisava de uma bolsa integral de doutorado, no caso, pra, né, além de não pagar, receber. Senão eu não ia conseguir fazer o doutorado. E teoria tinha bolsa, tinha várias bolsas. Eu consegui uma bolsa em teoria. Por isso que eu prestei em teoria. E também porque eu precisava abrir campo de trabalho pra depois, né, conseguir ganhar um dinheiro com literatura pra, né, comprar o pão na padaria artesanal. Então, eu prestei o doutorado em teoria. Tanto eu queria prestar em escrita, que depois eu fiz um outro doutorado em escrita, né? Mas o meu primeiro foi em teoria. E aí eu... Só que eu tava muito ligado com a escrita ainda. Já, né, tinha uma parceria com a CIS já e tudo. Fazia parte do grupo de leitor em criação literária, que é um grupo comandado pelo Paulo Kralik. Que é um grupo que essa parte de escrita criativa, ela surgiu quando a Moema, eu e o Caio... O Caio esqueci o sobrenome dele, mas é um sujeito que dá aula na Alemanha agora. Nós fomos procurar o Paulo e falar Ah, não tem nada de... Não tem um grupo de escrita na faculdade ativo. E aí o Paulo criou esse grupo. E o Gê, Luiz? E o Gê? A Moema colocou. E o Gê, Luiz, é. É, acho que caiu. E o Gê, Luiz. E o Gê, né, que eu não sei. Caiu, Luiz. Então, eu tava ainda participando do grupo e um dia, eu falei, pá, a gente tem... Eu falei, Paulo, por que a gente não faz uma festa em escrita criativa? Foi, tipo, o último encontro antes das férias de julho. Lembro que a Moema tava no Mato Grosso do Sul ainda, esse último encontro, já tido pras férias e tal. Eu falei, Paulo, a gente tem aqui... Eu vou me dizer, a gente tem aqui, com o mestrado e doutorado, acho que era o primeiro ano de mestrado e doutorado, a gente tem vários escritores publicados já. A gente já tem ali gente que ganhou muito concurso importante. A gente já tinha ali o Guilherme Azambuja Castro, outro que participou, por exemplo. A gente tinha... A gente já formado, o Diego Grando participou, que já tinha feito mestrado em escrita. A gente tinha o Rodrigo Rospe com o livro. A gente tinha acabado de lançar o primeiro livro. A Natália tinha acabado de lançar o primeiro livro. E tava todo mundo ali. A Natália até fazia teoria também. Falei, a gente tem que mostrar isso pra universidade de alguma forma. A escrita criativa tem que ser ativa. Ela tem que, sabe, criar eventos, igual artigos, essas coisas que eu falei. O evento também faz parte disso. Tem que se mostrar aí no mundo acadêmico. E aí o Paulo, ele falou duas coisas. Ele falou, primeiro, escreve um projeto. Escreve um projeto e me manda. Eu faço meio campo com a Regina, né? Que até... A Regina era diretora da faculdade. Acho que ainda é, né? Não, agora é a Cláudia. Diretora da POS e tal. Escreve um projeto e me manda. E o outro chama a Moema. Aí... Aí... Eu... Chama a Moema e escolhe mais alguém. Eu mandei... Coloquei até aqui o e-mail. Tirei lá o e-mail da Moema e do Paulo, caso que não queiram ser divulgados, né? Mas põe o e-mail depois. Acho que é isso. Aí eu trouxe aqui, né? Falei, Moema, na última reunião do grupo do Paulo, lancei a ideia de fazer uma festa da escrita criativa. O Paulo gostou. Pediu um projeto. Fiz a ele. Submeteu a direção. Que aprovou. Está marcado para a primeira semana de setembro. Eu e o Paulo, eu e ele pensamos, ele e eu pensamos em você para integrar a comissão organizadora. Seríamos eu, você e mais alguém. Provavelmente. O projeto segue em anexo. Sei que agora vocês estão na correria em Campo Grande, mas se puder dar uma lida e uma resposta entre um take e outro, abraço, Luiz Roberto. O Moema está fazendo um documentário, gente. É... Sobre dança. Ótimo documentário, aliás. Aí a Moema, né? Super gostou. E aí a gente pensou no Rodrigo Rospi, outra pessoa ali. Por quê? Porque o Rodrigo Rospi era uma pessoa poderosa que em Porto Alegre estava ali na PUC. Uma pessoa poderosa que é dono de editora, conhece todo mundo. E uma pessoa ali que ia ter uma influência para isso reverberar. Aí o que eu queria mostrar para vocês... Só um minuto. Tá, o projeto. O projeto que eu escrevi é isso aqui. Proposta de evento. Primeira festa da escrita criativa. Tá aqui a tela inteira, gente? Tá? Deixa eu ver se dá. Tá, né? Deixa eu aumentar se dá para aumentar isso aqui. Não, acho que não dá para aumentar. Tá, eu vou anexar a publicação do texto desse projeto. Vou contar toda essa história direitinho. Vou anexar, mas aqui. A escrita criativa na PUC-RS é reconhecidamente um celeiro desde a época em que havia apenas uma oficina administrada pelo professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Conta a historinha de como virou a área e tal. Hoje há nas aulas de escrita criativa da PUC-RS sete escritores cuja produção já passou pelo crivo do mercado editorial. Cristiano Baldi, Camila Doval, Davi Boaventura, Luiz Roberto Amable, Natália Borges Polesso, Reginaldo Pujol, Rodrigo Bosque. Possui ao menos um livro publicado ou em fase de publicação. Além disso, a Natasha Centenária e a Patrícia Silveira tiveram peças de teatro montadas e ganharam prêmios na área. Assim como o Guilherme de Azambuja Castro, premiados em alguns dos concursos mais concorrentes do Brasil. A partir disso, após debate no grupo liderado pelo professor Paulo Kralik, decidiu-se pela proposta de um evento que pudesse apresentar esses alunos autores aos graduandos do curso de letras. O evento foi pensado com inspiração em outras feiras e tal. Também haveria leitura de trechos de obras e venda de livros de autores. O nome proposto para o evento é a primeira festa da escrita criativa. A gente tinha as datas propostas, cinco mesas redondas, valendo a hora complementares, seria criado um blog, que acabou virando um site, um release para a imprensa. Eu fiz um release, divulguei. E aí, aqui eu acho que é o negócio. Por fim, dois diferenciais. Seria voltar da graduação. E o outro, teria custo zero para o PPG, uma vez que os organizadores e participantes seriam alunos egressos da instituição. Então, o que eu acho que foi o negócio da festiva é que, assim, a festiva acontece desde então e não custa nada para a PUC, porque sempre são ou com pessoas da PUC ou com amigos que as pessoas chamam, mas que são pessoas importantes. Teve até um menino que veio um ano e falou, eu acho um absurdo que eu seja chamado de uma universidade privada sem receber. Eu não tiro a razão dele. Mas o nosso primeiro foi com pessoas da PUC. Então, a gente... Aqui a programação que já tinha ali com as mesmas mudou um pouquinho depois da discussão com a Moema e com o Rospe. Meia hora de conversa, 15 minutos de espaço para perguntas do público, 15 minutos para leitura de trechos de livros dos autores. E depois, cada mesa, 5 minutos destinados para um aluno da escrita criativa que quer ler um trecho de sua obra. Esse era o projeto que eu mandei para o Paulo Mundo para a Regina. Foi aprovado. A gente mudou algumas coisinhas. Ele, nome de mesa, algum convidado que entrou e saiu. Mas aí a gente fez a primeira festiva. E foi assim, foi um sucesso absoluto. A sala ficou... Era uma sala grande hoje. Depois ela passou para o lugar melhor. Mas foi uma sala grande que ficou lotada por 5 dias. Hoje são 3 dias. Aquela primeira tem 5 dias. gente de Portugal entrou em contato e tal. Vendo o site. E... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é isso. Não é isso. Eu posso... Tá. Tá. O projeto já mostrei. A gente conseguiu uma repercussão. Aqui em Porto Alegre saiu uma agenda só. Mesmo com o rosto, poderosão e tal. Não funcionou. Mas fora daqui, a gente conseguiu repercussão na Folha de São Paulo. A coluna mais famosa de literatura no Brasil deu da FESA da Escrita Criativa. A gente conseguiu repercussão no Estadão. Na FESA da Escrita Criativa para Porto Alegre. No Comunique-se. E, né, eu dei uma entrevista para o Davi Boaventura, que era aluno daqui, e que tinha um blog lá no jornal da... Não lembro como chama o Jornal da Bahia, mas é... E que, por exemplo, né, isso foi como reverberou, né? A gente em Portugal entrou em contato. A Patrícia ali é uma entrevista do Davi. Sim, eu fui lá para o povo. E que ela fala que ela inspirou ela a vir para Porto Alegre. Como, né, isso dá... Como tem efeito, né? A gente fazer coisas nessa área de escritura criativa, apresentar, né? E falar sobre isso repercute. Tanto que essa ideia plantada lá em 2013, ela está até hoje na PUC, né? Enfim, e rendeu, né, o... Acho que tudo isso agora... Se for pensar, se a Patrícia veio para cá, depois de ter sabido disso e tal, o mestrado está nesta... Sai daí, se for pensar nisso, né? O mestrado não... A especialização e tal, enfim, tudo isso. Aí o que eu queria ligar? Isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando lá no capital cultural, do Bourdieu, né, do sistema literário, que ela não tem um capital cultural para vender, aquela coisa toda. Mas eu acho que, na verdade, o Cândido, o Cândido, ele... Ele, né, que ele fala ali do sistema literário de um modo mais simplificado, mas ele fala algumas coisas muito interessantes e que casam com isso naquele ensaio lá do Literatura e Sociedade, chamado A Literatura na Evolução de uma Comunidade, né? Qual que é o ponto do Antônio Cândido? Ele vai dizer que a literatura no Brasil só existe quando passa a existir um sistema literário. O sistema literário, para ele, passa a existir no século XIX só. Tem ali um mini sistema lá antes do... lá em Minas Gerais, mas depois só no século XIX, quando você vai ter ali aquela tria de lá, autor, obra, público, né? E isso vai se dar ali em São Paulo, na provinciana São Paulo, com a criação da Faculdade de Direito. A criação da Faculdade de Direito em São Paulo fomentou a literatura porque justamente, o Cândido vai dizer, a faculdade envolveu o estudante, o estudante de Direito, numa atmosfera de exceção. Uma atmosfera de exceção, o sujeito é lá estudar Direito, e aí o sujeito, dizendo o caso, é Castro Alves, Álfres de Azevedo, Bernardo Guimarães, entre outros ali, Casimiro de Abreu, que passaram ali pela Faculdade de Direito, passaram pelo Grêmio, que até hoje é um Grêmio forte literário, depois vai dar lá o Paulo Autran, José Celso Martínez Corrê, lá no ano 60, no século XX, mas lá no século XIX, vai agregar pessoas com interesse literário. Então, essas pessoas que se agregam ali, elas vão, olha, se eu gosto de literatura, eu também vou fazer um Grêmio. Ah, você escreve? Deixa eu ler o que você está escrevendo. E aí a gente, as pessoas acabam se lendo, começam a fazer sarau, começam a fazer revista, você vai tendo ali autor, obra, público, você vai estimulando a criação, você vai configurando um sistema literário. Então, o Cândido diz, opa, vindo de todas, vindo de todas as partes do país, os estudantes compuseram um grupo diferenciado na paivagem da cidade, promovendo uma reunião original, vivendo louca, caprichosa, vivendo louca, caprichosa e interessante. Falta alguma coisinha ali que eu acho que eu deixei passar, mas vivendo, uma reunião original, vivendo louca, caprichosa e interessante. No que tange à literatura, tratava-se de um grupo complexo e multifuncional. As repúblicas estudantis não só eram lugares de moradia e pândega, mas também de intensa atividade intelectual. Os estudantes liam muito e de tudo, fundavam associações de revistas e também produziam literatura, tendo fator essencial e raro, mesmo nos dias atuais, público garantido. Gente, para mim, para mim, isso aqui é a descrição da escrita criativa. A gente tem, na escrita criativa, enquanto área acadêmica, a gente tem o quê? Autor obra e público. A gente tem público garantido nos grupos de estudos, nossos colegas, a gente, a gente tem estímulo. A gente tem uma atmosfera de exceção, até que muita gente que sai depois dessa atmosfera não escreve mais, porque perdeu esse estímulo da atmosfera, do ambiente. E aí, a festiva é parte disso. Para mim, a experiência da escrita criativa em Porto Alegre, ela mostra que está ocorrendo algo semelhante a que o Cândido estava falando. E se a gente for pensar, também é algo que ocorreu no modernismo brasileiro, lá em São Paulo, o Oso, o Mário, o Melodeu Pique, vão se juntar, vamos fazer uma semana. De repente, você tem o modernismo, as pessoas que se juntam, se leem, um escreve sobre o outro. Enfim, nós temos na escrita criativa o famoso tripé de Antônio Cândido, escritor, obra, leitor dentro da universidade. e aí, um evento com uma festiva que simboliza, simboliza isso, esse mini sistema literário. Sempre vai ter público para assistir as pessoas na festiva, porque as próprias pessoas da escrita criativa, agora com a graduação ainda, sempre vai ter escritor, porque sempre vão ser renovados os escritores. Cada ano vai entrar gente nova no mestrado, no doutorado. Enfim, eu assim, quando eu pensei na festiva, megalomaníaco, eu sempre tenho o Altair está aí ainda, o Altair, ele sabe que eu sou megalomaníaco, ele foi na minha banca ali no doutorado de escrita, e que eu queria provar uma coisa que era impossível de provar, que eu falo, não, para, 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 tudo bem, eu acho que é ótimo ser megalomaníaco, você mira na Lua, atinge o poste, você já atingiu o poste, já foi um pouquinho alto, vê se você esteja acostumado a lidar com a frustração de não atingir a Lua. Mas o meu projeto lá incluía também, assim, era um grupo que tinha, gente, que tinha que escrever artigo um sobre o outro, tipo, ah, eu escrevo artigo da Moema, a Moema escreve da Patrícia, a Patrícia escreve da Maria Helena, a Maria Helena escreve de mim, e aí a gente publica e vai se afirmando como escritor, como grupo, a gente vai se legitimando. essa era a minha ideia, a gente faz resenha, faz um artigo aí sobre o livro do outro, manda uma revista na cadeia, faz uma resenha, publica em algum lugar, é sempre cruzado, a fertilização cruzada, digamos assim, e aí a gente vai se legitimando como grupo igual, igual eu estou falando do modernismo, igual esse grupo se legitimou. O que eu estudei no doutorado lá em teoria foi o grupo de escritores americanos, com foco no Ernest Hemingway em Paris nos anos 20, é um outro grupo que também se lia, se publicava, escrevia um sobre o outro e aí vai crescendo como grupo. Isso eu acho que a gente precisa trabalhar ainda, a gente tem ainda uma resistência a escrever artigo, umas coisas, mas a gente tem que trabalhar isso. Pronto, acho que é isso minha apresentação, era colocar, embasar aí a festiva nesse conceito todo. Luísa, eu acho que eu já te li várias coisas, várias pesquisas tuas em relação à festiva e à escrita criativa de uma maneira geral, mas sempre é algo novo que você nos traz, está entendendo? Essa é do Antônio Cândido mesmo, eu acho que foi a primeira vez que eu te ouvi falando sobre isso, assim, mais detalhadamente. É muito legal a gente saber que isso já vem lá de trás, e não é à toa o professor Assis ele vive falando isso, que isso não é uma coisa, é aparentemente jovem, mas não é tão jovem assim, a gente vai lá atrás, a gente encontra esses resquícios já da escrita criativa lá no início. Muito legal, parabéns, eu gostei demais. E você é culpada, você é culpado, você e o Davi são culpados da minha presença aí em Porto Alegre. Gente, perguntem ele que esse é o poço de conhecimento de escrita criativa no país, vamos embora atrás desse homem, que ele, além de tudo, é pronto, começa aí, seu Altair, vamos embora. Na hora que eu estava escrevendo no chat, caiu ali a minha internet, não sei se a minha resposta foi até para o Luiz. Não, não. Não foi, ficou na metade e agora eu perdi aqui, porque a gente, quando entra de novo, perde o chat anterior. O que eu estava escrevendo ali é que isso que tu falou que é tiro na luz chama pesquisa. E no nosso caso, nós não somos cientistas. A gente não é cientista, a gente é artista, a gente está numa pesquisa que, na verdade, o próprio processo nos conduz a criações aí. Acho que isso chama pesquisa. A minha pergunta é um pouco, não é sobre a festiva, é um pouco sobre o teu trabalho. Eu imagino, pelo que eu te conheço, que eu não sei se passou pela tua cabeça ser professor. E isso vale para a Moema também. Acho que também, na trajetória da Moema, não passou a ideia de ser prof. E eu noto assim, são dois, entre outros nomes, que os estudantes mais falam em termos de professor, professora. e eu queria saber assim, tu te tornou apaixonado, cara, por essa profissão, escreve sobre didática da escrita, pesquisa esse fenômeno da didática da escrita. Enquanto me falou isso, eu fiquei muito impressionado. Acho que foi o ano passado, me falou, pô, estou escrevendo sobre a didática da escrita criativa. E eu fiquei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Eu ganhei a minha vida dando aula. Então, não tinha imaginado que, acho que, ah, tá, alguém caiu, passou a luz para lá. Eu queria saber de ti, essa mudança na tua vida, de se tornar professor. Eu sei que é um apaixonado por isso, por pesquisar a escrita e participar do ensino de escrita. Como é que isso ficou na tua vida de escritor também? Que contribuição isso trouxe na tua vida de escritor também? Tá, obrigado, Tair. O que que eu ia falar? Várias coisas. A primeira, a primeira coisa, do que você falou, é que, assim, a gente é artista e o processo faz parte, a gente pesquisa para criar algo e tal, mas, Altair, o que eu estou, na verdade, a minha proposta vai quase para o outro lado, assim. Também a gente pesquisar sobre o processo, só que a gente dialogar com quem, com quem não é artista. É a gente estabelecer aí uma didática, pensar a escrita criativa, não em termos da nossa produção, mas pensar a escrita criativa como uma área acadêmica, né? Não, né? A gente tem muito assim, ah, o meu ensaio do meu doutorado, do meu mestrado, ele é sobre a criação da minha obra. Não, legal, é legal, é importante, né? Até em base, vou lá, né? Construo com teorias, mas, por exemplo, você leu lá alguns ensaios, o meu, o único ensaio que era da minha obra ali foi o que você falou, tira isso, né? O resto era sobre a escrita criativa em si, né? Infelizmente, você não pôde participar da banca final, mas era, você leu um ou dois lá, era sobre a escrita criativa em si. Sim, a qualificação, né? É, você só participou da qualificação, não conseguiu participar da banca final. Mas na qualificação, você já leu uns dois ensaios que eram sobre a escrita criativa em si. É, pensar o que é a escrita criativa, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer no Brasil com urgência, porque é uma área nova, se a gente quer ser respeitada como área, quer que a área cresça, a gente tem que fazer isso. Isso a gente vai ter que, né? Vai ter que ser menos artista e mais, mais pesquisadora, assim. Eu acho. O que que a escrita contribuiu para a minha criação? a primeira coisa é que eu acho assim, o nosso desafio, pensando nisso, com professores de escrita, eu acho mesmo isso, é continuar escrevendo. Porque ser professor, se você vai levar o negócio a sério, toma tanto tempo e fazer, você tem, eu, né, eu coordeno, eu coordeno, eu sou o projeto de pesquisa, né? Agora o edital lá de oriça que eu ganhei, ele, eu coordeno um projeto de pesquisa que eu pesquiso sobre didática da escrita criativa, né? O Altair tem lá o grupo de pesquisa dele como professor da pós. Eu, eu, oriento a pós e a educação transformadora, né? Eu dou aula todo dia na graduação. Eu tenho que achar no meio disso um lugar para escrever. Então, a primeira coisa que eu falava sobre isso, o quanto influencia, né? O que trouxe, é isso, essa preocupação em continuar escrevendo. Porque tudo isso começou porque eu vim para a Porto Alegre e eu queria escrever. Então, é isso, todo dia eu tenho que escrever. É isso que eu, que eu, que eu penso. Todo dia eu tenho que escrever. Eu tenho que achar um tempo para isso. E é isso, né? Eu estou, de novo, gente, fazendo merchandising, vou lançar um livro agora, né? Em outubro, o lado que não era visível para quem estava na estrada, que me deixou muito feliz de lançar um livro na pandemia. Tem uma editora que, né, que não precisa pagar para publicar e que acredite em mim, Editora Azul, que é Porto Alegre, mas também de conseguir produzir dando aula desde 2000, na PUC, desde 2018, oficinas desde 2013. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter. Professor de escrito tem que escrever. Tem que, não pode deixar de produzir. Tem que achar tempo, né? Ninguém pediu para você ser professor, ninguém pediu para você ser escritor. Vai ser os dois, vai, vai, né? Escreve. Mas o... E aí, acho que a outra coisa, e eu não sei, a gente tem que pensar se é bom, se não é, é uma consciência do processo cada vez maior e o quanto isso... Tá, eu também não quero ficar muito cerebral, eu não quero, né? eu não sei, às vezes eu quero recuperar uma inocência para escrever alguma coisa, mas eu acho que é isso, uma consciência do processo e às vezes isso, o próprio processo aparecendo no texto. isso, acho que também traz, assim, e um trato diário com a literatura, Altair, a gente vai, né? Todo dia a gente está tratando de literatura, a gente vai respirando mais literatura e isso acho que ajuda. Isso acho que, sabe? Eu fico, às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer da minha atividade acadêmica que eu não consigo, às vezes, eu fico sem ler a coisa que eu queria ler. Aí eu acordo de madrugada desesperado, eu se encontro com falta de ar. E eu juro para vocês, eu saio e eu vou na sala e fico lendo. Aí eu consigo dormir, aí eu relaxo. Ah, ok, li aqui o que eu queria ler e tal, aí eu relaxo. Mas isso de tratar, todo dia eu vou lá dar aula, eu vou descobrindo, dar aula eu acho maravilhoso, agora eu estou dando aula de poesia em inglês, uma aula que é em inglês, mas de poesia americana. E aí eu estou descobrindo, indo a fundo ali no Walt Whitman, por exemplo, aqui, os beats que eu vou dar na aula amanhã. E aí você vai, enfim, eu vou me apaixonar, vou lendo mais coisas, vou incorporando mais coisas, vai aparecer na minha obra, obrigatoriamente, de alguma forma ou outra. não vou falar muito, gente, desculpa, acho que é isso, não sei se você respondeu. Que maravilha, olha, bote no chat o nome do seu livro e mais ou menos quando é que vai estar sendo publicado, o seu e de Gustavo também, o seu Gustavo, bota aí também. o título é lindo, é lindo mesmo. O título é um dos contos que estava na qualificação, né? Sim, sim, sim. Aquele conto que tem na memória. Ele é resultado do projeto de doutorado, sim. Bem, com todas as sugestões de edição do Altair, ali, muito importante. Cheação de saco, do Altair. Agradecido no final, agradecido no final. Cheação de saco. Não, para mim não é, para mim não é cheação de saco mesmo, assim, para mim é, né, ajuda. Sim, com certeza. Eu fiquei só querendo comentar antes de passar para a Maria, que a gente tem aqui cinco pessoas e talvez seis porque o iPhone da Cristina, eu não sei qual Cristina é, mas acho que cinco. Acho que não é da especialização, né? Mas a gente tem cinco pessoas que acabaram de se formar na especialização em escrita criativa, que o Luiz também mencionou e que tem tudo a ver com essa história e que participam e criam eventos e tem muitas propostas que estão dentro dessa formação de sistema literário. Ao mesmo tempo, você tem esse momento desse encerramento, né? Acabou, acabou o curso que nos unia, unia tanta gente junto e você tem que ir pensando nessas novas possibilidades, assim, de manter esse sistema girando e nos estimulando, né? A pesquisar a escrita, assim. Então, o Luiz ia falando e eu ia pensando nesse contexto também. Moema, eu agora lembrei de outra coisa, também para o Altair, aí acho que tem a... Gente, sinceramente, assim, eu estou tentando fazer, criar isso de alguma forma. Eu acho um absurdo que, assim, o Altair dá aula de escrita, a Patrícia dá aula de escrita, a Moema dá aula de escrita, eu dá aula de escrita, provavelmente todo mundo dá aula de escrita. Quando que a gente conversou, como que a gente conversou sobre a nossa metodologia em sala de aula, a não ser no café, a não ser no, sabe, informalmente? Quando a gente falou, eu dou esse exercício, funciona, eu falo desse jeito, não funciona, isso aqui não funcionou. Quando a gente trocou a experiência, pensando nisso, na didática, né? Como é que a gente vai querer que espalhe, né? Sei lá, o cliente não se junta e fala, vamos fazer um projeto para escrita criativa entrar no ensino médio, tentar alguma coisa do tipo, porque quem vai se formar em escrita criativa vai fazer o que depois? Essas coisas todas têm que ser pensadas e se a gente não fizer isso, não ia fazer. Com certeza, com certeza. Maravilha, tá entrando no ensino médio, né? Tem muitas escolas de Porto Alegre pedem, já foi, né, Luiz, até algumas escolas, estão pedindo em forma de oficina, assim. A PUC vem fornecendo isso até, eu entendi o que o Luiz quer, já currículo, né? Mas a escrita já vem entrando em escolas em Porto Alegre, várias delas, inclusive. Fernanda, você ia falar alguma coisa? Sim, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o Luiz. Eu gostei muito dessa relação também do sistema literário com o espaço da universidade, da escrita criativa, e aí fiquei pensando de coisas que estão fora desse espaço universitário, mas que não tem como estar segregado na formação desse sistema literário. como a internet e todos os outros recursos de pensar, formação escritores, desde vídeos no YouTube, outras coisas assim. Mas também algo que eu tenho visto, e aí é super impressionista, mas assim, uma proliferação de cursos livres pela internet ou não de escrita criativa. e aí queria saber se vocês já perceberam uma mudança de expectativa do público que entra na graduação ou na pós, a partir dessas outras experiências, que eu acredito que também formam um sistema literário, mas para além dos limites da universidade, assim. Não sei se foi confuso, não, eu acho que eu começo, porque acho que é uma pergunta para todos, na verdade, né? Mas assim, eu escrevi agora no meu doutorado em escrita um artigo que eu espero que saia numa revista da USP esse ano ainda, que eles aceitarem, que chama do que estamos falando quando falamos de escrita criativa, tá? E que é justamente fazer uma cartografia de definições de escrita criativa para eu chegar na minha, né? Para eu propor uma definição. Eu só vou, porque é isso, a escrita criativa não ocorre só dentro da academia. E eu falo assim, quando eu falo, quando eu falo de escrita criativa, como dito na primeira sessão desse artigo, os encontros conhecidos como oficinas literárias formam a espinha dorsal da escrita criativa, um campo que vem ganhando proeminência no Brasil como área acadêmica. Quando eu falo de escrita criativa, como um ambiente que estimule, acho que eu estou todo errado, mas enfim, eu quero dizer assim, a escrita criativa é um ambiente para mim, um ambiente que estimule a leitura, a pesquisa e sobretudo a produção de textos com recursos literários, tanto no campo da ficção quanto no da não-ficção, tanto dentro quanto fora da academia. eu acho que a gente conseguiu, o desafio para mim é criar um ambiente que estimule tudo isso, que estimule a criação e a pesquisa também, a pesquisa e a criação de textos literários, com recursos literários, pode ser ficção, pode ser não ficção, pode ser na academia, pode ser fora da academia. Acho que é impossível ignorar a proliferação de oficinas literárias no Brasil fora da academia. Às vezes, por pessoas que estudaram na academia, tem pessoas que não, pessoas que são o Marcelo Freire, escritor e tem uma oficina famosa há muito tempo. Sabe? E aí, outras pessoas que, enfim, mas aí também tem gente que quer dar uma oficina e às vezes dá sem saber, porque não tem um negócio onde que eu aprendo a dar uma oficina. a gente tinha que pensar isso também, estudar didática. Para quem quer dar uma oficina, sei lá, na escola, na paróquia, na internet, que agora a gente está vivendo outra coisa para pensar agora com a pandemia, todo mundo está dando coisa à distância, o que funciona, o que não funciona. Passa para o Otário e para o Moema também. Meus queridos, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Luiz, alguma colocação para, se não, a gente seguir para a nossa Maria, Helen? Ô, Patrícia, só falar uma coisa antes da Maria, assim, Maria, a Maria, quando eu fui lá no seminário que a Patrícia organizou em Pernambuco dar uma oficina com a Maria, eu sempre conto isso porque era uma oficina, era eu, ela e o Guilherme Azambuja, e aí era sobre cena, alguma coisa assim. Eu sei que a gente... Era sobre pontos, roteiros, né? O Guilherme a gente falou assim, ninguém deu bola, o negócio, ninguém conseguiu, a gente não conseguiu definir, sei lá o que, aí a Maria chegou, ela falou, ela chegou, falou assim, todo mundo parou, assim, né? Eu e o Guilherme, a gente parou e falou, não, é isso mesmo, é isso que a gente está querendo dizer, basicamente. Maria dominou totalmente, assim, não façam, não façam, não apresentem com ela que ela vai dominar, cuidado. eu só vou apagar para comer, se não vocês querem me ver não comendo, então eu estou aqui. Tá certo. Muito obrigada, queridíssimo Luiz. Vamos chamar agora ao centro a nossa queridíssima Maria Helena Moran Atencio, ela vai apresentar o percurso dentro do percurso, escrevendo uma constelação de mulheres. Adoro esses temas, Maria, amo de paixão. Oi, gente, boa noite. Patrícia, estou ativada aqui para compartilhar? Tá, está todo mundo ativado, vocês três estão ativados, inclusive outras pessoas também, quem quiser pode compartilhar. Ah, espera aqui. Ah, tem que estar, desculpa, tem que estar aberto aqui. Oi? Estão vendo? Bom, então, eu vou decepcionar o Luiz, porque eu vou falar sobre o que foi meu projeto no mestrado em escrita criativa. Desculpa, Luiz. E, então, o percurso dentro do percurso, escrevendo uma constelação de mulheres, trata sobre alguns aspectos do processo criativo do romance Os Continentes de Dentro, que vai ser publicado ainda esse ano, também pela Zuc, Momento Merchandising. e, bom, queria começar lendo o trechinho inicial do romance, como para situar um pouco o pessoal. Daquele episódio maldito, eu lembrava retalhos, fragmentos soltos que minha família soube completar com medo. Opa, espera aí. Deixa eu só me ajeitar aqui, que tem que passar. Pode. Daquele episódio maldito, eu lembrava retalhos, fragmentos soltos que minha família soube completar com medo. Eles disseram que ela tentou me matar e não aceitaram atenuantes. Ela foi extirpada de nossa vida e foi decidida que eu devia odiá-la. Entre o silêncio e os anos, conseguiram esse esquecimento cruel e conveniente, mais confortável que o ódio. Ela tinha tua idade quando começou a ficar louca, disse minha mãe quando contei que ia procurar minha avó a ida. E como ela não devia ser mencionada, nem lembrada, nem invocada, ela soou como um bofetão, pois ela era escombro e de escombros ninguém falava, porque falar deles fazia com que um certo cheiro de naftalina, barata ou cânfora impregnasse tudo que ainda sobrevivia e com esses cheiros ninguém aguentava existir. Por isso, ela devia continuar silenciada no cada falso ao que enviamos, apesar da descoberta desses papéis pretéritos subitamente futuros que agora eu tinha nas mãos. Bom, o romance Os Continentes de Dentro foi desenvolvido no marco do mestrado em escrita criativa da PUC-RS e ele com a tesoura da Sofia, quem, após descobrir um texto escrito por Aida, sua avó, empreende uma viagem em busca desta mulher que, 16 anos atrás, a transformara em protagonista de seus delírios e foi internada no manicômio de Isla de Salos. A instituição, que no seu auge foi um hospício modelo, hoje se encontra inativa, porém, algumas das pacientes continuam morando na ilha da qual são donas e senhoras. Apesar dos esforços da sua mãe por apagar a Aida da história da filha, Sofia tem alimentado a figura da avó até fazê-la quase mítica, com medidas iguais de fascinação e lástima. Através das recubertas que ela faz sobre Aida e sobre sua família na ilha, Sofia percebe que o único que resta para ser resgatado é o vínculo com sua própria mãe, complicado desde o episódio que marcará suas vidas. Bem, essa é, digamos, a sinopse. Milan Kundera define o romance como uma grande forma de prosa em que o autor, através dos egos experimentais, que é como ele define as personagens e é a minha favorita, talvez, em que o autor examina até o fim alguns grandes temas da existência. E Orhan Pamuk fala que o centro do romance é uma profunda opinião ou insight sobre a vida, um ponto de mistério real ou imaginado, profundamente entranhado. Nós, romancistas, escrevemos para investigar esse local para descobrir suas implicações. E, nesse sentido, eu identifiquei que as minhas palavras, temas, que foram palavras que frequentemente eu vi, inclusive, nos materiais de preparação, que ficavam voltando na palavra fuga e redenção. E que essa constelação de mulheres, através das quais eu ia contar essas duas, eu ia explorar essas duas palavras, tema, era, então, uma neta e uma avó como protagonistas e como vozes narrativas, uma mãe como ele é problemático entre as duas e o grupo que é referido no romance como as mulheres, que são com 22 mulheres ocupando esse hospício nessa ida. Quando eu comecei a trabalhar e eu optei por trabalhar com essa quase totalidade de personagens mulheres, eu me deparei, continuo me deparando com muitas dúvidas e desafios relacionados com o tratamento e a representação do feminino que eu estava fazendo. No momento em que eu mesma estava colocando sobre a lupa as minhas próprias atitudes a respeito. nesse exame pessoal e teórico e criativo e tudo, eu fui ao encontro de alguns materiais teóricos que acabaram sendo fundamentais para refletir sobre as minhas personagens, suas jornadas de transformação e seus destinos. O primeiro desses materiais, um dos mais importantes, foi o livro da Kim Hudson chamado The Virgin's Promise, que é uma das alternativas atuais que tem surgido como contra-proposta da jornada do herói de Joseph Campbell, que é autor, então, parte das ideias do Jung sobre os arquétipos e resgata aquilo de que a função das histórias é nos guiar através das transformações universais da vida, conhecidas como individuação, através do uso dos arquétipos com seus personagens simbólicos e seus padrões de comportamento. Então, ela fala sobre os três desafios, as três grandes transformações que toda pessoa atravessa ao longo da vida. O primeiro desafio, então, seria desenvolver uma relação consigo mesmo e assumir o poder individual. Depois vem o desafio de fazer parte de alguma parceria com outra pessoa e o desafio final de se unir ao cosmos, se focar em dar e deixar ir e ver a beleza do significado de si próprio. Outro material que foi fundamental e que vai no mesmo sentido é a jornada da heroína de Maureen Murdoch que ela foi, inclusive, ela foi conversar com o Joseph Campbell, ela fez uma entrevista com ele sobre ela queria entender o que esse homem que foi pioneiro disso tudo entendia sobre a jornada no caso da mulher e o que o Campbell respondeu foi em toda tradição mitológica a mulher está lá. Tudo o que ela precisa fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. Quando uma personagem percebe a maravilhosa, quando uma mulher percebe a maravilhosa personagem que ela é, ela não fica confusa com a noção de ser pseudo-macho. E aqui a resposta o que ela sentiu. Ela diz, essa resposta me aturdiu, a encontrei profundamente insatisfatória. As mulheres que eu conheço e com as que trabalho não querem estar lá naquele lugar ao que as pessoas estão tentando chegar. Elas não querem encarnar Penélope, esperando pacientemente, infinitamente tecendo e destescendo. Elas não querem ser servas da cultura masculina dominante, prestando serviço aos deuses. Elas não querem seguir o conselho do pregador fundamentalista e voltar para casa. Elas precisam de um novo modelo que entenda quem é e o que é uma mulher. Ah, Maria, tu pode mostrar essa tela que só ficou aparecendo o Campbell. Ah, não, essa não está. Tu diz a da resposta dela? A resposta dela. Eu fiquei interessada nela. Eu achei muito longa, não quis colocar. Depois eu te passo. Mas, então, eu concordo com ela porque dizem que a mulher já está lá, nos coloca no lugar de passividade, de espera, sem aventura, sem aprendizado, como que não, já está pronto, fica lá de bibeló. ou alguma coisa. Então, seguindo o raciocínio de Hodson, que era autora anterior, dizer que a mulher não precisa desenvolver a sua jornada heroica, como diz o Campbell, equivale a dizer que ela vai fracassar perante esse primeiro desafio em seu processo de individuação. E, de fato, Hodson assinala a insanidade, a depressão e o suicídio como possíveis consequências da não realização da jornada. Essa observação pode ser relacionada com a conclusão que a autora Cynthia Steele, pesquisadora, faz sobre a produção literária hispano-americana. Ela tem um artigo, que acho que é de 83, em que ela postula que existe um momento, um modo de narração tipicamente feminino em hispano-américa, que ela chama de Bildungsroman fracasado, porque viria a ser uma versão do tradicional romance de aprendizado no qual a heroína, em vez de conseguir a autorealização e a integração pessoal, como acontece no caso masculino, termina frustrada, sacrificada ou morta. A gente sabe que existe realmente uma quantidade gigantesca, que isso está mudando aos poucos, mas enfim, existe quase que um lugar comum da mulher que acaba com algum desses destinos. e pensando nisso, eu tinha um grande questionamento, que era, vou botar um monte de mulheres, uma já está louca, as outras está todo mundo confinado, como assim? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo desse jeito? Aí, eu continuei pensando e tal, e então cheguei à conclusão de que a história precisava ser contada justamente por essa neta, que representam o lado luminoso da heroína ou a virgem, embora, como eu fosse um parêntese, eu tenho sérios problemas com essa nomenclatura que a Hudson usa como a virgem. Eu prefiro falar da heroína de si mesma, porque então ela é ela que de fato leva adiante uma jornada de transformação, ela que de fato faz uma aventura, um aprendizado, enfim. e a avó e as mulheres representariam o lado sombrio do arquétipo, que é a vítima, aquela que não consegue se transformar, mas elas seriam isso, personagens secundários e a gente acompanha a mulher que de fato fez a jornada. vou leçar um trechinho da avó, que é a outra voz narrativa. Minha cabeça está danificada, podemos desrosqueá-la, jogá-la no lixo. Meus olhos me passam mentiras como se fossem filmes. Meus ouvidos conversam com coisas que não são deste mundo. Todos aqui dizem isso, mas eu digo outra coisa. Quando algo estraga, a gente conserta, a gente cuida do estrago. A gente não deixa o estrago sozinho, a gente não tranca o estrago, a gente não esquece dele. Minha própria filha teve favor de mim. Não queria saber se eu estava viva ou morta. Agora sou eu quem a elimina. Agora o ódio é meu e é gigante. Ela engendrou uma sereia e eu disse isso para ela. Não é mentira, é uma verdade que podia ser bela, mas vocês não deixaram. Sofia esteve perto de um portal, eu sou testemunha disso. Tão pertinho que minha vida inteira quase valeu a pena. Tão pertinho que lá dentro eu já havia festa. Durante a escrita toda e o desenvolvimento, eu estava com medo muito grande de romantizar a loucura, mas também de demonizá-la. E o objetivo meu era então retratar esse mundo dos continentes de dentro, no sentido de me aproximar dessa loucura, mas entendendo ela como uma fuga a uma realidade tão brutal que a ficção resultava melhor. uma forma de justiça com as próprias mãos ou talvez com a própria mente. sobre a loucura, tem uma citação da Rosa Monteiro que vai muito ao encontro do que eu tentei fazer. Ela diz, os chamados loucos são indivíduos que moram de maneira permanente no lado sombrio, não conseguem encaixar-se na realidade e carecem de palavras para se expressar, ou então suas palavras interiores não coincidem com o discurso coletivo, como se falassem uma linguagem alienígena que não se pode sequer traduzir. a essência da loucura é a solidão. E pensando nisso, então, Aida sendo a vó, sendo a vítima, por isso que ela não é a minha protagonista, mas a Sofia. E, bom, eu passei tentando subverter essa imagem que temos, a gente entende, a gente sabe que tem esse, um dos grandes estigmas que temos é o estigma da mulher louca, da mulher histérica, enfim, da mulher vítima dos seus humores. Então, eu fiquei me perguntando como fazer para subverter essa imagem, sendo que eu estava trabalhando com esse coletivo de personagens. Então, a minha resposta pode parecer simples e é que as mulheres no romance são pessoas que, abandonadas e afastadas da vida pública, quando tiveram oportunidade de voltar, não o fizeram. E essa foi uma decisão soberana delas que até aquele momento tinha perdido todo o poder de decisão. O mundo que existia não as deixava existir do jeito que elas eram. Então, elas criaram um novo mundo na ilha. Voltar significaria ganhar uma nova internação ou conhecer novas formas de exclusão. Ficar na ilha seria o mais próximo da liberdade, embora fosse impossível para elas prever todos os sacrifícios e opressões que isso implicaria. Elas encontram nessa ilha, então, uma vez que são abandonadas enquanto pacientes, uma relativa emancipação enquanto sujeitos e uma nova oportunidade de se hermanar como seres coletivos que são. Esse movimento volitivo para a formação da comunidade é um traço que eu associo com a figura da mulher desde a minha memória afetiva como indivíduo e desde a memória coletiva que me pertence como parte de um nós feminino. Se o hospício pós-abandono é prisão ou libertação, eu não sei. Para alguma das mulheres, aquelas que encontraram mais liberdade dentro dos muros do que fora deles, talvez o seja. Se o delírio da ida a liberta ou a enclausura, também não tenho certeza. O mais provável é que ambos. Mas a viagem de Sofia a Salos definitivamente ajuda a assarar suas feridas. E, só para finalizar, um trechinho mais próximo do final, de novo na voz da neta. Qual era mesmo o teu nome? Você assistia? Eu te desvivo, estranho. Ao não lembrar de você, eu não te dou a luz, mas a escuridão. Tira a tua condição de filha, essa que tanto te dói. Eu tecimo de ser mãe, isso que você nunca soube ser. Pelo anseio de sanar, fazamos de conta que nunca coexistimos e exoneremos a ida roja dessa função de fardo que tanto nos afunda. Eu não sei mais para quem estou falando. Para um parentesco tênu e quizás foi uma foto amarelada. O nome daquela não mãe não cabe na minha memória. Por isso, eu te batizo como livro de passado. Me perdoe. Tem aqui as referências. É isso, gente. muito legal, Maria querida. Que coisa mais linda. Ó, A Louca da Casa. Esse livro, eu amo de paixão. Amo de paixão. Berna estava dizendo que foi Elba que nos apresentou. É um dos meus favoritos também. É, eu amo de paixão. Gente, perguntem para essa mulher, porque ela sabe tudo desse negócio de mulheres, do feminino, de jornada do feminino. Tudo, essa criatura sabe aí. Além da didática que Luiz falou para ela. Para ela. Só tem, eu acho que, elogiar, porque a construção que você fica vendo, o diálogo entre essas três gerações, a jornada da heroína, que é novo para a gente, que a gente ainda está muito apegada da jornada do escritor, do escritor, também do escritor, né? É do herói, né? Muito no Campbell, né? Então, eu achei super interessante. Não tenho pergunta a fazer, não. Eu tinha só esse comentário a dizer que era um livro que dá vontade de ler. Sim. Tu já lançaste, Maria? Tu já lançaste ele? Ainda não? Olha quanto lançamento bom a gente tem aí na frente. O Zuc está assim, ó. Ah! Não, ainda não. Acho que vai ser entre novembro ou dezembro. É, eu acho que vai ter uma fileira de lançamento agora em novembro, né? Pelo que eu estou, pelo que eu soube. Gente, perguntem, faz favor. Aquela leitura da neta era o final, quase? É pertinho do final. Perto do final, né? Ok. Eu não quis dar muitos spoilers, aí fui ver. Sim, claro, claro. Tem que dar um gostinho de ler, né? Seu Luiz, pergunta. Tá, primeiro, antes da pergunta, eu falava assim que é absolutamente, você já sabe, desimportante, né? Se você ia me decepcionar ou não, mas, né? Isso é super desimportante, mas nunca aconteceu, tá? Intelectualmente, evidentemente. Mas o... Você escreveu lá no livro que a Patrícia organizou sobre a jornada da heroína, né? Também eu lembro do meu artigo. E aí, eu sei que você falou disso agora, mas não ficou claro se você aplica, subverte essa jornada da heroína no seu romance, até porque é mais coletivo e tal, enfim. Então, eu sou meio a louca das estruturas, né? Então, assim, eu sou aquela vício do cinema, daí, eu sou aquela que faz super desenhos, esquemas, escaletas, mil coisas. e nos primórdios da escrita do romance, eu tinha algum probleminha estrutural e eu tava, tá, vamos ver de novo as estruturas tradicionais e ver o que que acontece. Aí, eu tava na jornada do heroína, eu já tava um pouco entediada daquilo, já sabia que tinha algumas outras coisas assim, contra propostas e tal. Aí, eu pensei, é agora, porque realmente não tava funcionando, sabe? Aí, eu encontrei a promessa da virgem e realmente, assim, ó, foi tudo que não tava acontecendo no outro modelo aconteceu aqui e é simplesmente porque tem uma base fundamental que é, na jornada do herói, o herói sai da sua comunidade porque a sua comunidade tá sob ameaça e ele vai e entra numa jornada para, de alguma forma, neutralizar ou lutar contra essa ameaça. Claro que esse processo é um processo externo, mas também interno, ele vai ter um monte de aprendizado e vai ter aprendizado de coragem, de vida, de força, enfim, e ele vai voltar pra sua comunidade com um elixir, com um aprendizado, com a sabedoria, enfim. E, o que acontece na jornada da heroína, segundo a Kim Hudson, é que o problema é que a ameaça que ela sofre tá na sua própria comunidade. É o próprio entorno que não deixa ela ser o que ela poderia ser, o que ela quer ser. Então, ela não precisa sair numa jornada pra defender essa comunidade, é só uma jornada de autorealização e autolibertação. então, essa, essa, a luta é contra, é uma outra luta porque não é uma luta de defesa, é uma luta de luta contra aquelas pessoas que são as tuas pessoas, a tua família, a tua comunidade, enfim. Então, assim, tudo assume outros contornos, né? E aí, tudo fez mais sentido, tudo, tudo claramente fez clique. Então, se eu realmente não tive nem que aplicar, simplesmente vi que, ok, é isso aqui, sabe? Não precisa fazer outras coisas. E se, aí deu o clique de que estava faltando uma coisa em algum ponto que eu não posso falar, porque é um baita de um spoiler, mas, se a resposta é realmente. E tem o outro livro que eu mencionei, que é A Jornada da Heroína. Esse livro é mais, ele é meio que, me autoajuda, é uma coisa, porque não é um livro que apresenta um modelo narrativo. Não é isso, ele não quer ser isso. Só que, a autora faz, assim, uma compilação gigante de mitos e de histórias em que o feminino é heroico, muitos africanos, muitos asiáticos, e, então, ela faz um outro modelo, mas é um modelo que funciona muito para pensar a personagem, por exemplo, muito mais do que, do que, alguma coisa, assim, estrutural. Mas também é muito interessante, só que tem esse porém de ter esse, esse pezinho lá no, no, na autoajuda, assim. Maria, muito bom te ouvir, não só contando, né, dessa experiência, assim, dessas teorizações todas para entender a personagem mulher na literatura, mas, desse ponto de vista de autora, né, que, eu fiquei pensando um monte de coisa enquanto se apresentando, assim, fiquei pensando em como, quando está em jogo, assim, uma opressão sistêmica, quando a gente fala de uma escrita atravessada por isso, a criação enfrenta um problema extra de representação, né, quando você falar e eu tive que me questionar que caminho que eu estava fazendo, né, você tem, na verdade, extra ou não, porque todo mundo, ninguém está livre, né, de passar por isso, de questionar o caminho que você está repetindo ou não ali na tua escrita e o que aquilo significa, mas, eu acho que olhar de dentro, assim, alguém que fez esse percurso, na hora que você falou para o Luiz, a hora que eu encontrei a referência da jornada da heroína, né, aquilo, eu nem, eu não precisei aplicar porque eu já estava fazendo aquele caminho, mas isso, é preciso ser dito porque é uma pergunta ainda em aberto, né, a gente olha para as criações e vai se perguntando se aquilo, se aquilo se aplica, você usa também o romance de formação, né, porque isso é uma, na crítica feminista é muito, eu não sei, é um grande tema, assim, eu não conhecia essa autora que você falou, a da Cynthia Steele, que ela propõe ainda um modelo para, América Latina, assim, né, de romance de formação, que é maravilhoso, é muito interessante e libertador também, porque você tem modelos que explicam coisas que outros modelos que a gente está usando não dão conta, muitas vezes, né. dessa autora eu só achei esse artigo, ela tem artigos soltos, assim, não, isso foi meio que fuçando, 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 querendo entender onde, enfim, buscando esses outros modelos alternativos, né, eu não sei se ela chega a ter um modelo como tal, ela faz uma desconstrução do modelo do romance de formação, diz assim, pera, ela faz um estudo de alguns casos, eu lembro que ela fala da ifirrênia, lembro muito desse, porque acho que é o que ela usa, assim, como uma coluna vertebral do artigo, e, então, o que ela faz é, tipo, desconstruir, entender essa diferença, assim, de gênero quando a gente fala do romance de formação e essa recorrência de romances que parecem ser de formação ou romances de fracasso no caso de personagens femininos. Claro que também está datado num período histórico, mas eu tenho certeza de que as coisas não têm mudado tanto, assim, né, Mas, enfim, está mudando. E é uma bibliografia de não tão fácil acesso, você vê, mesmo a Maureen Murdoch, que são há anos referência e você tem isso muito popularizado, inclusive, porque você tem um monte de gente na mídia, fora do, né, assim, explodindo um pouco do ambiente acadêmico, falando da jornada da heroína, falando, mencionando tudo isso, e a gente não tem isso traduzido para português, então, assim, a gente não teve nem um editor aqui, em espanhol. Eu não achei também em espanhol. Olha só. Realmente, eu cheguei nesses modelos através de sites na internet, assim, sei lá, pessoal dos games, sabe, que anda por outras, em outras buscas. Não encontrei nada no acadêmico, assim, agora já deve ter, mas nesse momento não tinha. Maria, a Berna está perguntando o nome do artigo da Cintia Steele. É. Toward a Socialist Feminism Criticism of Latin American Literature. Eu posso passar a referência aqui? Passa, e também passem o nome dos livros dos vocês, moços, a tarefinha de agora, não é nem de casa, é de agora. Passem aí no chat o nomezinho dos livros de vocês. Faz favor. Que Dona Maria William está fazendo as capas de todos. A minha também. Também, exatamente. Então, todo mundo fazendo propaganda dos seus próprios livros. Não somente escrever sobre escrita criativa, mas também sobre a própria escrita. vamos fazer uma pausazinha para a gente fazer o sorteio dos livros e aí a gente entra com nossa moema para fechar e com chave de ouro o nosso simpósio e o nosso encontro de hoje. Seu Fernando, está pronto? Oi, boa noite. Boa noite, meu querido. Tem 14 participantes, não é? Aqui na lista. Eu vou me tirar já que eu estou fazendo o sorteio. E eu vou colocar vou atribuir um número de acordo com a ordem como aparece aqui para mim no Zoom. Para cada um aparecer no outro. Porque você pode ganhar um dos dois sobre a escrita. Então, vou me colocar. É, se coloque. Então, vou me colocar. Pronto, vai ser sorteado cinco números, né? De uma lista aleatória de 14 pessoas. Deixa eu colocar aqui a lista de participantes de acordo com o Zoom no chat para vocês olharem. Com a ordem alfabética, né? Eita, o Zoom não aparece para mim por ordem alfabética. Ah, tá. Deixa eu ver se chegou para todo mundo. Chegou. Pronto, vou fazer o sorteio aqui, viu? Agora, você deveria me excluir, porque eu já tenho o seu livro e tenho os livros aí. Certo, então, vou tirar. Aí, você me tira. Se eu só organizar aqui um minuto. Então, todo mundo sobe um número, né? Todo mundo fica com um a menos. Eu vou colar de novo a lista. escolhe para o povo não dizer que ele teve o seu livro, viu? É, mas, é, é. Mas eu vou, eu vou ficar na fila, na outra eu vou querer. É. Vamos, doze. Pronto, são treze participantes. ali, aqui, chocolate novo. Aqui, eita, a Elba, não, Elba, ela disse que já tem o, enfim, vou colocar, tá todo mundo aí. Vou sortear. cinco números de um e treze. Os números foram sete, três, doze, dois e nove, que são, respectivamente, o sete. É, o Gustavo Melo, nome, não sei ler o resto. Chexec, chexec, eu passei quatro anos para aprender a falar o nome dele. Bernadette, Dona Berna, Raudiane, Dona Rau, Altair, e o professor Luiz Roberto Amável. Pronto, é o seguinte, eu vou dar preferência para os livros de Fernando, tá certo? Aí, quem escolhe qual, né? Porque Berna, eu acho que tem o livro de Fernando, né? É isso? Aí, vamos à luta pelos livros de Fernando. Quem é que vai querer? Desses que foram sortiados. Olha, tem dois aqui, ó. Tem dois livros lindos. É, eu quero o do Fernando, se puder. Pronto, é, pronto, exatamente. Tem o novo também da escrita, mas aí eu posso te mandar, não tem problema. Ganhei o do Fernando. Qual o novo da escrita? Três, né? É, tenho três, tenho dois. Falou um novo, achei que o quatro, disse que é isso. Não, três, é o três. Não, eu tenho os três da escrita. Pronto. Tu ganhasse no sorteio? Altair ganhou no sorteio. Eu ganhei, mas daí eu queria que alguém ficasse com os três da escrita, né? Porque eu já tenho. Ah, você tem. Pronto, aí tu fica um com o Luiz e outro com o Altair, tá certo? Eu vou fazer chegar, é, um para a Luiz e outro para o Altair, tá, já é? E aí, quais são as outras pessoas, Fernanda? Ajuda aí. O Gustavo. Está ali a lista. É Gustavo, Fernandete, Altair, Raudiane. Eita, que pena. Oh, meu Deus. Eu queria também que o Gustavo lê se é a tua poesia, que é linda demais. Eu acho que ele vai gostar. Depois eu empresto. Ah, tem, muito bem, tá certo. Vem que no Gustavo, sim. Não, deixa ser chato, Luiz Roberto Amado. Faz assim, passa para o Gustavo, e ficamos eu e o Luiz, Luiz, lê e me passa. Nós ficamos com um ali. Pronto, tá certo. Pode ser, Luiz? Sim, sim. Pronto. Daí passa para o Gustavo. Aí, no caso, as meninas, Raudiane e Berna, né, no caso, que, ela já tem todos os livros, eu acho que, do Sobrescrita, e eu acho que elas têm também. A Raud falou do um, o que é o um. Ah, então pronto, é seu, Raud. Vou chegar, fazer chegar nas suas mãos. e no caso, Berna tem todos os livros. Ela é coautora. Veja, nem se preocupe, porque eu acho que é legal o livro circular, não é? Se a gente já tem, que outro liga também, né? Se bem que se eu conheço de Fernando, eu já ia dar de presente. Já ia dar de... Vale a pena ser lido. e tem uma playlist. É, em uma playlist, a gente vai dançar, né? Se Deus quiser. Eu tenho alguns da Três, né, Patrícia? Eu tenho alguns da Edição Três, o Escrita Três, eu tenho alguns, quem quiser, em Porto Alegre, como deu a pandemia, eu não consegui fazer a distribuição correta. É, mas aí, eu posso também mandar os outros dois para vocês, se vocês quiserem. Os três, aliás, no caso. Mas quem quiser do Três, me avisa que em Porto Alegre, eu tenho. Naquele pacote que eu recebi para poder distribuir para quem é da área. Tá certo. Vamos, então, a nossa Moema. Tá certo? Eu acho que eu tenho o endereço de Luiz, aí tu me passa, Luiz, o teu endereço novamente, só para confirmar. E o de Altair, eu acho que eu tenho também. Aí tu me passa, Altair. Vamos lá, gente. Vamos à nossa querida Moema Vilé. Vou compartilhar, então, aqui. Moema, eu nem apresentei direito você. Prática já escrita criativa, que é ler como uma escritora, um escritor. Vamos lá. Então, vou contar aqui meu timer, porque eu já tinha cortado um monte, daí fiz um teste e deu mais, mas daí cortei mais e vou acompanhando aqui. Então, esse foi um dos primeiros, se não o primeiro livro, que eu li de escrita criativa, em 2009 ou 2010, essa edição brasileira é de 2008. É o best-seller da Francine Prose, um best-seller não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Ele foi um livro muito vendido. Originalmente, a versão original é em inglês, é de 2006, e ele trazia no primeiro capítulo esse destaque para a leitura atenta na formação de um escritor. Ela fala sobre essa leitura, ler como um escritor, e a leitura atenta nos dois primeiros capítulos e um pouquinho no final, principalmente. Enfim, sei que é um livro bem conhecido, eu sei que vários aqui já leram e inclusive já conversamos nessa época ali, do começo de 2009. Então ela diz, a Francine Prose, ela é, além de professora de escrita e de literatura há mais de 30 anos, ela é essa professora, crítica literária, ela é uma romancista e uma autora de não-ficção bem premiada. Então ela fala que o que ela está trazendo ali, nessa proposta do livro dela, tem a ver também, não com a experiência de sala de aula, mas principalmente com o que ela observou no processo dela se tornar escritora. Então ali o trechinho, né, que eu separei. No processo de me tornar escritora, li e reliu os autores de que mais gostava. Lia por prazer, primeiramente, mas também de maneira mais analítica, consciente do estilo, da dicção, do modo como as frases eram formadas e como a informação estava sendo transmitida. Como o escritor estava estruturando uma trama, criando personagens, entregando detalhes e diálogos. E à medida que escrevia, descobri que escrever como ler fazia-se uma palavra por vez. Que é uma coisa, essa última frase dela ali é uma coisa que a gente vai ver muito repetida, essa ideia da palavra por palavra, uma palavra por vez. Espera aí, gente. O que aconteceu? Então, essa leitura atenta da prose, ela observa recursos de linguagem então está estruturado assim os capítulos, palavras, frases, parágrafos, diálogos, alguns elementos fundamentais da narrativa, personagem e narração e também alguns elementos menos fundamentais, porque ela tem um capítulo de gestos e outro de detalhes e um de Chekhov. Mas é uma leitura que é sempre ilustrada por exemplos, de trechos literários com algumas histórias pessoais. E esses trechos, mais do que ela dizer o que é esse ler como escritor, eu acho que está nessa, na abordagem dos trechos que ela traz, o modo dela de ver o que é essa leitura, porque os trechos ilustram os argumentos e expõem o modo de ler da prose. A avó não queria ir à Flórida, é o começo do conto da Flannery O'Connor, que a tradução é... Como é que é a tradução? Não existe um homem bom? Não. É difícil achar um homem bom? É um conto bem famoso da Flannery O'Connor e ela pega um dos primeiros exemplos da Francine Prouse e ela começa já debatendo o uso da palavra avó. Eu lembro que em várias oficinas, antes de dar aula até na PUC, eu usava para recomendar esse livro, era o meu exemplo de propaganda, porque é um primeiro parágrafo muito... Todos os trechos, uma das grandes coisas desse livro, eu acho, de um grande apelo, é porque ela vai acompanhando o leitor em trechos extraordinários de uma seleção pessoal, que até ela fala um pouco sobre isso, mas ela não segue muito um tipo de cânone, embora isso esteja atravessado, mas é uma escolha muito pessoal dela, dos contos preferidos, romances e contos preferidos. E daí ela pega esse avó não queria ir para a Flórida e começa... Eu lembro da minha... Ela começa a falar, avó. Ela já discute essa primeira palavra. eu acho que isso ficou marcado para mim, porque depois eu repeti mostrando para os alunos para fazer a propaganda do livro, acho que era o meu exemplo, um dos exemplos que ficou na minha cabeça, porque era isso. Quanta coisa tem nessa palavra avó? Não era nem... Ela não é a Elizabeth, nem a senhorita Elizabeth ou Maria ou etc., não é um nome pessoal, mas também não é vovó. Então, ela é vista nesse papel familiar e papel social e ela vai observando um monte de coisa nesse primeiro parágrafo ali, o modo de falar dessa personagem, etc. Palavras da personagem, então, esses trechos literários trazem uma demonstração da proposta da prose e o tipo de leitura que ela faz. leio minuciosamente, palavra por palavra, frase por frase, ponderando cada aparentemente mínima decisão tomada pelo escritor. Ou, nas palavras do David Yowes, você deve olhar um livro da maneira que um carpinteiro olha a casa que outra pessoa construiu, examinando os detalhes de maneira a ver como ela foi feita. Isso aqui é um lugar muito comum, no sentido de que ele é muito repetido dentro da escrita. É uma proposta que está essa ideia, inclusive esse termo, essa expressão, ler como um escritor, ler como uma escritora. Se você buscar, eu ia tirar um print da minha tela, mas meu computador está, se você buscar no Google, meu computador está com uns desafios aqui, só colei, o que aparece ali, mas isso é só para ilustrar o que que hoje é essa ideia. Se você olhar nos cursos, eu, na verdade, até comecei quando estava fazendo, começando essa pesquisa, uma listagem dos cursos que usam esse termo, ler como um escritor, como uma disciplina em curso de graduação e pós-graduação em escrita criativa. No Brasil, também, você vai ter várias oficinas que vão colocar isso como conteúdo programático, como emenda, é algo que aparece nas teses, nas aulas, nos manuais de escrita. Então, deixa eu ver o que eu pus primeiro. que está nos manuais de escrita aqui. Isso aqui, na verdade, é um exemplo de ilustração para passar um pouco rápido, porque esse é um recorte de uma pesquisa, vou falar um pouquinho mais, uma pesquisa maior sobre essa ideia, do que é essa leitura, mas a gente vai encontrar no manual do Stephen King, por exemplo, se você quer ser escritor, existem duas coisas a fazer acima de todas as outras, ler muito e escrever muito. Que eu saiba, não há como fugir dessas duas coisas, não há atalho. Ele está falando claramente, assim, nesse, a parte da leitura do escritor do Stephen King está em vários momentos, assim, ele retorna, mas tem um capítulo que ele fala um pouco mais e ele fala essas frases que eu destaquei e ele está falando de uma leitura de escritor, que é, ele menciona que é um processo de aprendizagem em curso no ato de ler, né? Não é só uma boa leitura, uma leitura analítica e, por isso, muitas vezes, os livros ruins têm também mais a ensinar do que os bons, segundo o Stephen King. E ele retorna a questão algumas vezes até a ponto de chegar a dizer, né? Se você não tem tempo para ler, não tem tempo nem ferramentas para escrever simples assim. E, ainda assim, né? Ele disse, se eu ganhasse um centavo por cada um que já me disse que queria ser escritor, mas não tinha tempo para ler, daria para pagar um bom jantar em uma churrascaria. Eu estou usando esse exemplo de ilustração porque são inúmeras as autoras, autores que fazem afirmações mais ou menos parecidas. E, também, então, a ideia é apresentar um pouco um recorte disso para circunscrever a questão e trazer, chegar a dois lugares, assim, dentro do limite desse, né? Do tempo da apresentação, que é baseado nessa pergunta, assim, o que seria esse ler como escritor, né? Apesar de ser um lugar muito repetido, para mim, muitas vezes não parece muito evidente no que consiste essa proposta que está no centro do nosso campo de estudo, né? Embora eu veja muitos pontos em comum e de diferenciação nesse conselho de ler como escritor. o ano, não, semestre passado, um aluno muito brilhante que estava fazendo um trabalho sobre essa de Queiroz e fazia uma leitura atenta muito minuciosa. Ele era também meu aluno de TCC e a gente estava falando das metodologias de pesquisa, né? Aí, o que eles podiam usar e ele chegou à conclusão que ele queria usar a leitura que a gente faz e que a gente está ali promovendo como, né, professor e repetindo esse tipo de leitura, ler como escritor. No caso dele, eu coloquei até ali, né, além do close reading da leitura atenta, no caso dele, a bibliografia de leitura atenta, porque ele perguntou, e aí, qual que é a minha referência bibliográfica? Posso usar isso? Isso é um método, né? E no caso dele, até a bibliografia de leitura atenta, o close reading, ela dava conta porque ele tinha um trabalho que separava muito o que era teoria e o que era... Vou pôr minha carinha aqui. Estou vendo vocês. E o que era o trabalho ficcional que ele fazia, né? Mas, em alguns momentos, essa... Porque a leitura atenta, ela não necessariamente... Ela tem a ver com esse para ler com o escritor, mas ela não está em tudo que envolve a escrita, porque ela não requer a intenção da escrita, a prática da escrita da parte de quem lê, né? Você pode fazer uma leitura atenta por si só para fins de entendimento, para fins de leitura de um texto, e você não precisa ser um escritor. Então, ela pode fazer parte, essa pode ser uma pergunta também, o partir dessas perguntas, né? O que que o close reading, ou a leitura atenta, está dentro do que é... Dessa ideia, como diz o Luiz ali, do que falamos quando falamos de escrita criativa, do que falamos quando falamos de ler como um escritor, que é essa expressão que está bem no centro do nosso campo de conhecimento. Então, essas questões dizem muito a respeito dessa configuração da escrita criativa como campo de pesquisa. Então, essa... A proposta tinha a ver, essa pesquisa tem a ver com esse interesse, assim, de entendimento e... E de uma certa sistematização, né? E também diz respeito a grandes questões sobre leitura, interpretação de texto e ensino de literatura, porque elas tocam também o que quer ler, o que quer ler mais e melhor para além da escrita criativa, né? Então, tinha um monte de questão, assim, no meio, mas para eu chegar em dois lugares aqui, também tinha essa pergunta, assim, como que essa leitura e seus pressupostos, né? Ler como um escritor ou um escritor, se comunicam e se relacionam com propostas como a da estética da recepção, do Yalz, a teoria do leitor implícito, do Weezer, depois abordagens como a do leitor real, do Michel Picard, as problematizações do Vincent Jouve, todos os desdobramentos das teorias e pesquisas sobre leitura, que a teoria literária já abriga, especialmente a partir dos anos 70, como é que o que a gente está dizendo se encaixa e dialoga com isso, né? Então, no fim, quando eu propus o artigo para o Congresso, eu estava tentando fazer esse exame, assim, dessas leituras e dessas propostas, e no fim, isso está um pouco grande, assim, eu ainda nem cheguei em um recorte que eu possa apresentar de uma forma curta e o meu artigo também, mesmo para o artigo, mas de toda maneira, eu pensei numa comunicação hoje, assim, nessa comunicação oral um pouco diferente do artigo, embora eu vá usar esses escritores e essas propostas e chegar no mesmo lugar, mas também porque eu até me pergunto, assim, para quem não está interessado tanto ou em pedagogia da escrita criativa, às vezes me dava impressão se isso ficava um pouco mais, né, a distinção entre o que é essa leitura do escritor poderia ficar até um pouco chata, um pouco mais do mesmo, porque no fim ela está partindo de uma coisa muito conhecida, que é essa ideia de ler palavra por palavra ou de ler vagarosamente, né, então o que eu pensei em fazer aqui é mais circunscrever essa questão, fazer essa abertura, usar alguns autores, assim, para, de exemplo e apontar o tamanho de uma retomada histórica, assim, de uma maneira mais livre também, com alguns exemplos pessoais para dar um foco para dois atravessamentos particulares da leitura dentro da escrita. Essa relação entre leitura e escrita literária aparece em manuais de escrita desde a antiguidade, você pode ir ao Horácio e encontrar isso ali em 1794, e nos nascentes estudos de escrita criativa, a leitura é apresentada na bibliografia especializada como um método de aprendizagem de escritura já nos anos 20 e 30. E, posteriormente, também como proporcionadora de um conhecimento crítico da literatura que é peculiar, pensando, assim, nesses estudos específicos de escrita, né. O Paul Dawson, ele vai localizar a primeira ocorrência dessa expressão na Dorothea Brandy nesse livro dela de 1934, né. Essa é a capa da primeira versão. Então, ele tem, é o título do nono capítulo, em que ela, é um capítulo também bem curto, mas que ela traz um monte de, um monte de afirmação e pressuposto que a gente vai encontrar também, assim, até hoje, nessa ideia, né, da leitura do escritor, e que tem parte também dessa diferenciação da leitura de alguém interessado em se tornar autora, autora, e que se faz à luz do que a obra pode ensinar, aprimorar seu próprio trabalho, distanciando de uma leitura para fins de entretenimento e diversão. Então, ela fala, assim, né, apesar dos escritores serem ratos de biblioteca, essa escrita, essa leitura, né, que disseca o livro ou lê pelo estilo e vai buscar como é que o autor lidou com cada problema, ela, muitas vezes, ela diz que o escritor tem aversão a isso. E ela vai falar um monte de coisa, que essa, no fim, essa leitura, para ela, ela é fonte de mais encantamento pela literatura e não um afastamento. Mas, peguei também essa, tem um pouco isso, assim, né, como essa, essa, esse cartoon aqui que ele, desse artista que ele fala, né, eu leio como um leitor, ali você vê a moça relaxada, ali olhando, né, com essa expressão, só pegando a expressão do rosto, e no segundo, eu leio como escritora, ela está ali encafifada com as questões. No fim, as perguntas aqui do cartoon, eu também achei interessante, porque ele vai colocando, né, enquanto o leitor está lendo assim, que história interessante, né, o que que vai acontecer, quem é esse, que personagem misterioso, quem que é o vilão? É uma pergunta que busca informação e que também tem a ver um pouco com o que que ela, com emoção, porque ela vai falando que interessante, etc. Mas a leitura do escritor aqui na, na, nas falas do, desse artista, ele fala também, né, o ritmo é magnífico desse parágrafo, mas tem coisas muito mais específicas. Como é que ele faz isso, né? Vamos ver, né, como é que o, como é que esses diálogos são tão fluidos e realistas. Mas é interessante que a Dorothea Brandy, ela fala que, ela vai trazendo um monte de pergunta para ilustrar como é que um escritor interroga um livro, né, para descobrir recursos para a sua escrita, e ela fala muito também sobre essas perguntas, né, de gostar ou não gostar, de efeitos de leitura, e isso também se relaciona muito com minha experiência, assim, com sala de aula, assim, fico lembrando todas as vezes que numa oficina avançada chegou um aluno novo, alunos de outras áreas, porque cada vez mais eu dou aula, a gente dá aula na PUC para alunos de outras áreas, é cada vez mais interdisciplinar, assim, né, e eu me vejo falando, tentando criar também esse espaço, né, de apurar a sensibilidade de leitura também por esse campo que a gente conhece, ninguém precisa, ninguém vai chegar num livro precisando de nenhum conhecimento prévio que não seja, vou reformular, você não precisa de um reconhecimento prévio para saber, um conhecimento prévio para saber se você ficou interessado num parágrafo, mais ou menos, se aqui você perdeu atenção, que tipo de emoção você teve, e você pode falar disso e a partir disso chegar em outros resultados, né, e isso está ali nesse livro, mas esse é um parênteses, parênteses, assim, eu acho muito, só falando curtamente, assim, o Nabokov tem essa ideia que o bom leitor é um releitor, né, e é muito curto, assim, mas é muito, acho bem bonito, assim, interessante, porque ele fala que na primeira leitura a gente se familiariza com o texto e reage a ele, né, numa segunda ou terceira leitura de forma ativa a gente aprecia mais profundamente a construção representada e reflete a respeito do que a gente está lendo, e daí se a gente pegar, enfim, esse também foi um dos lugares, assim, que eu estava comparando, mesmo esses autores só que eu trouxe hoje, da Brandy, a Prose e o Nabokov, eles falam dessa segunda leitura, alguns vão falar de uma segunda leitura, outros vão falar, os três vão falar sobre a velocidade da leitura, que essa é uma leitura vagarosa, então tem vários, várias lições em comum, assim, que vão falar sobre o fluxo de leitura, da interrupção do fluxo de leitura e de não ser natural e, enfim, vários pontos em comum que tem a ver com esse tipo de, qual que é essa leitura, né, e também, enfim, essa diversificação com outras leituras que não sejam do escritor. E os dois pontos que, então tem muita coisa, assim, que me interessa e que eu acho interessante debater até e que me aparece muito também na experiência da sala de aula, tanto quando eu era estudante e memórias, né, dessa experiência de fazer muitas oficinas ou hoje, quando eu faço oficina, também me coloco nesse lugar e no lugar de pesquisadora, no lugar de escritora. E daí eu queria só para finalizar, pensar, assim, duas questões que eu acho de diferenciação, assim, né, se ler como um escritor, ler como um escritor, porque tem um monte de coisa que dá vontade de falar, mas finalizando, assim, uma coisa muito própria, né, dessa leitura dentro da escrita criativa, é esse momento em que a gente lê procurando soluções para o texto. Então, tem algumas perguntas que surgem ali, né, e se fosse diferente, né? Esse é um tipo de pergunta que, embora possa ser feito por alguém muito interessado em investigar um texto, ela é muito direta para quem escreve, porque você tem essa questão muito prática de fazer os experimentos textuais, de testar o efeito de diferentes recursos, colocar um recurso, tirar um recurso, brincar com o texto, e tudo isso não só é recomendado, mas você tem esse campo que vai, que promove esse tipo de ensinamento, assim, e essa leitura está muito próxima do processo todo de criação que tem a ver com revisão e edição, né? Então, a gente tem até termos que vão falar dessa escrita baseada em descobrir soluções, assim. Daí, só para representar isso, eu gosto da maneira que esse professor coloca, um professor de escrita criativa, que quando nós lemos como escritores, nós entendemos e participamos da escrita, nós vemos as escolhas que ele, né, escritor e escritor fez, e como ele, ela lidou com as consequências dessas escolhas. Nós vemos o que o escritor está fazendo, porque nós lemos como escritores e escritores. Nós vemos porque nós temos escrito nós mesmos e conhecemos o território, conhecemos a sensação dele, conhecemos alguns dos movimentos nós mesmos. e aqui uma relação que me interessa muito fazer é olhar essa leitura com o modo de aprender que alguns pedagogos e filósofos teóricos do ensino-aprendizagem vão fazer sobre esse conhecimento gerado pela experiência ativa, que é uma coisa que também acho que faz parte, assim, dessa questão da leitura da escritora e do escritor. se práticas da pesquisa universitária atuam sobre o processo criativo e nos métodos de escritura dos estudantes, também as práticas criativas interferem na pesquisa crítica e teórica desenvolvida. Esse também é, assim, um grande lugar em que se chega, assim, quando os pesquisadores de escrita criativa vão se debruçar, assim, sobre essa prática. E o outro ponto é a dinâmica da oficina, né, porque, pra mim, um atravessamento muito singular e transformador em relação à leitura na escrita criativa é o que acontece na oficina e uma das coisas é que ali tem esse encontro bem imediato da tua leitura individual com a leitura do outro, né. Então, a gente tem... Enfim, quando eu comecei a escrever... Então, tem isso. Esse era um dos lugares, assim, e eu tinha até pensado em trazer experiências do momento. Então, quando eu abri esse arquivo, eu tinha tido uma experiência, assim, em sala de aula que tinha muito a ver com o comentário que vem e o que é dito... O que é dito dessas leituras? O que acontece? Porque essas leituras são feitas não só sobre os grandes e célebres autores e autoras, mas aos nossos textos, né. E aí é um campo de pesquisa muito interessante. Mas daí, eu até tinha começado o meu arquivo, assim, com essas experiências, eu tinha pensado nessa comunicação e quando eu abri de novo para apresentar, elas já nem eram tão frescas, porque dá aula todo dia, você tem um monte de coisa acontecendo. E daí, teve uma aula depois disso, que agora estava mais fresca, eu falei, vou finalizar com isso. Que era uma aula de teorias da lírica e que a gente começou olhando esse poema da Ana Cristina César. Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo e sentir separado entre os dentes um filete de sangue nas gengivers. E daí a gente começou olhando esse... Meu Deus, Moema! Não, esse poema, né, com tanta brevidade, o que que é, não é à toa, né, que ele é tão, assim, tão visto e debatido. Maravilhoso, maravilhoso. E causando tanto impacto com... Você vai ver novas poetas, né, tem vários poetas, assim, que eu já fui listando e anotando que falaram que tiveram... Alice Santana é uma que ela fala exatamente desse poema da Ana Cristina César que foi o que fez ela repensar, pensar, sentir alguma coisa, né, com poesia. E essa aula teve muita... É isso, assim, a gente teve muito... Teve muita riqueza de, inclusive, leituras que estavam muito longe do texto e como é que as pessoas... Como é que a gente volta a isso também com essa mediação, né, essa questão da educação do professor, mas daí tem muita coisa ali acontecendo, e nesse poema a gente... Era uma aula de imagem poética, né, ele funde e confunde o texto e o corpo e o resultado desse composto, como diz o Paul Ricoeur sobre a metáfora, ele assemelha-se mais à resolução de um enigma do que uma associação, né, do corpo e o poema. Daí eu pensei que esse enigma está presente, esse olhar, né, que está na leitura de um poema que tão... Um olhar tão intenso que olha muito tempo o corpo de um poema que ele... É afetado, né, fisicamente, de repente ali você se sente separado entre os dentes um filete de sangue nas gengivas, falei, vou acabar com pensando nesse corpo de leitura e escrita vivas, né, que eu acho que as práticas da escrita criativa podem contribuir muito. Então, é isso, foi um desafio. Parabéns, falar correndo, porque tinha muita coisa. Mas, olha, sabe, eu ouvindo você falar, né, eu enxeridamente eu falo primeiro, mas, assim, eu me lembrei muito duas coisas. Uma da... de Gustavo, ele fala muito da escrita, da leitura criativa, né, a escrita criativa e a leitura criativa. Isso é uma frase, não é minha, não, é de Gustavo. E a outra é o que você traz aí com esse poema, que você fecha com chave de ouro, que é exatamente a... você aprender a técnica e esquecer dela. Isso é o que o professor Assis fala, né, que tantos professores e livros de escrita criativa falam, né, que a gente deixar a técnica entrar no sangue e se esquecer dela. E quando a gente vê, a gente está usando aquela técnica, né, mesmo sem querer. Parabéns, né, querida, está linda a apresentação, foi linda, muito linda mesmo. É isso que você, eu me lembrei, mesmo, mas não sei se é nesse livro, mas que a Francine Prose, sobre ler como uma escritora e uma escritora, ela fala que é uma leitura que se dá quase por osmose, ela usa essa palavra. E você vai encontrar isso em vários, porque se você for também, como se fosse, diminuindo o ritmo do nosso olhar para pensar o que que exatamente acontece a hora que você usa um recurso para a tua escrita, é mais misterioso do que parece, eu acho. E alguns autores vão se referir a esse mistério, assim, para usar, falar da escrita, da leitura na escrita criativa. Sim, sim. E que vai entrando, né, a gente vai entrando no sangue até a própria leitura mesmo, né. Vai entrando no sangue, aquela técnica, e a gente não sabe da onde veio, né. Sabe que veio de algum lugar. Seu Luiz, fala, homem, pelo amor de Deus. Não, eu ia dizer justamente isso que você falou, na verdade, que eu vivo também, eu vi um alunos, assim, que a faculdade de escrita criativa deveria chamar a faculdade de leitura criativa, porque, né, tá dito, a gente parte, a gente parte disso. E só para, né, acho que o comentário, é que a gente fala muito em close reading, né, em leitura atenta, e, nem, não sei, não lembro se a França Leprosi cita isso, mas é um termo que vem lá do, do new critics, né, do new criticism. Isso não é muito dito hoje em dia, quando a gente fala, né, isso, mas é um termo que vem lá e ele pressupõe uma coisa, né, formalista ali, né, pensar que os new critics foram os que levaram o formalismo ali para os Estados Unidos, que é a independência da obra literária do contexto, que a gente vai fazer leitura atenta, a gente vai esquecer o contexto, pensar na estrutura e na linguagem, né, é isso que eu fiquei pensando. É, e ali, igual esse primeiro termo que surge ali, né, nos anos 30, é essa época do close reading dentro dessa, dessa teorização. E primeiro, eu achei que a gente, a gente, né, os escritores criativos tinham se apropriado da leitura atenta de um jeito mais distante, mas que eu acho que guarda muita, é muito próximo, assim, principalmente por essa questão de você olhar menos o contexto, né, histórico e fazer, deixar de fazer certas perguntas e olhar, tá muito próximo do texto. Uma coisa que nem vai entrar no meu artigo, mas que eu tinha muita vontade, assim, foi quando eu comecei, eu até comecei a escrever algumas coisas sobre a experiência de dar aula para pessoas da escrita criativa de semiótica, porque a semiótica é essa proposta que ela não te deixa escapatória, você tem que encontrar ali no texto, ela é uma leitura, ao contrário dessa leitura mais holística ou mais misteriosa, ela é muito estruturada e é isso, assim, é interessante comparar, né, onde aquilo chega, mas também onde aquilo não chega, né? Sim, o que é que funciona, o que é que não funciona, na verdade. Meus queridos, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para a nossa queridíssima Moema? Eu só queria fazer um comentário, eu sou muito inserida porque eu sou uma aluna entusiasmada, apesar de já ser sexagenária, mas adoro aprender, não aguento ouvir coisas. Então, o que é que eu tinha, o que me pareceu que Moema complementou com o trabalho dela, ela complementou uma pergunta que acho que falta aí que fez para ela e para o o Luiz, né, sobre a questão do ensino e do escritor, eu acho que ela fez isso muito bem e nos entusiasmou enquanto aluno e enquanto pessoas que têm vontade de escrever, viu? Era isso aí, viu? Obrigada, Perna, muito bom ter vocês aqui. Foi uma pergunta de Altair até para o Luiz, né, para mim? Como é que vocês conciliam? Altair tinha feito uma pergunta para você na sua fala, justamente, como é que vocês conciliam? Você juntou. razão. Eu falei sobre o Luiz e a Moema, acho que não passou pela cabeça deles serem professores, sabe? Se inscreveu num curso de escrita criativa, sabe? Não passou pela cabeça deles serem professores e o quanto isso impregnou na vida deles. Eu costumo dizer quem começa da aula é uma cachaça desgraçada. É um vício, é um vício. É uma cachaça muito desgraçada. E é maravilhoso. O outro não falou que fica sem dormir e tem que ler o livro? Pronto. É isso. Fala com ele sim também, Moema. Você já falou para mim um pouquinho, mas fala para o pessoal do simpósio um pouco como é que funciona essa coisa de ensinar e ser escritora ao mesmo tempo. Em mim, é completamente atravessado. Acho que, enfim, cada um à sua maneira, mas tem várias questões, inclusive, de achar esses espaços. Porque se você está tão apaixonado também por ensinar e ensinar tem um apelo que você vai ter um encontro com o outro ali diretamente àquela hora. Então, é muito diferente da tua escrita, né? Daí a gente entra nessa grande questão de como achar o espaço da tua escrita porque ela é muito tua. Você tem que ter... Não vai ter ninguém ali para falar assim, e aí? O que você escreveu hoje? É diferente dos estudantes que você está ali em contato e você está discutindo uma questão, né? Então, você tem que ou estar muito motivado ou também criar estratégias. Não sei se... Maria, você ia fazer uma pergunta ou era... É porque eu achei que você ia falar. Eu falei... É mais uma curiosidade um pouco no mesmo tom da pergunta do Antair sobre como vocês conciliam as aulas com a escrita. Quando tu falou em Osmos e eu sempre... Sempre que escuto isso com relação à leitura eu acho engraçado porque tem aquele fenômeno que na hora que tu está escrevendo assim, muito dentro de um projeto tu está... Tenta ler alguma... Alguma outra coisa é impressionante pelo menos no meu caso como aquilo começa a aparecer assim no meu texto assim, influenciando de um jeito muito ridículo e ridículo no sentido de quão inconsciente isso é. Então assim, como vocês... Principalmente tu, né? Como conciliar a leitura de várias coisas ao mesmo tempo quando tu está trabalhando num texto assim... Principalmente aqueles textos que exigem um maior tempo assim de trabalho. Eu lembro que o Assis teve algum... nem lembro mais o que era mas teve algum momento que eu falava tu não vai ler esse livro nesse momento. Vetou. É. Não vai influenciar a tua escrita, né? É. Eu acho super interessante esses escritores... Você tem nos relatos, né? Das escritoras escritores que falam que não leem certas coisas ou que não leem nada, né? E esses processos de criação são diversificados, assim, né? Eu nunca... É. Nunca me... Me... Fiz esse... Né? Por disciplina eu falei não vou ler tal coisa mas já tive momentos agora não mas há muito tempo de de repente estranhar alguma escrita minha a hora que a Maria foi falando eu fui pensando naquele momento que também é maravilhoso de você olhar e falar assim que voz é essa? Isso aqui não sou eu e às vezes você tem essa dúvida, né? Isso aqui veio... Eu tô lendo muito determinado ritmo eu acho que ritmo também fica muito você tá dentro de certas leituras, né? Aquela frase aquele tipo de construção de frase eu vejo às vezes impregnar alguma coisa que eu tô escrevendo e você enxerga isso também na distância, né? Porque depois que passa um tempo você começa a olhar e eu acho muito bom fazer notas, assim eu anoto muito o que que eu tô lendo eu consigo juntar, né? Não confiar só na memória o que que eu tô lendo e de onde veio é bem bizarro assim, meus cadernos de notas, assim isso eu pensei porque depois de tal coisa porque é um jeito também de tentar eu acho que pesquisar de dentro esse processo, assim, né? Mas como um exemplo, né? Porque é legal muito bom ouvir os outros exemplos porque você vê uma diversidade essa é uma forma de mapear as influências ou sei lá a família literária que tu tá formando na hora, né? E como isso vai vai mudando realmente o ritmo acho que é o que mais o que mais influencia no meu caso Sim, você quando vê você tá cantando a musiquinha igualzinha ao escritor tal à escritora tal, né? É muito interessante Queridíssimos e queridíssimas mais alguma pergunta para os três comunicadores, né? Para a nossa Moema nossa Maria nossa Luiz que aula hoje foi várias pessoas aí comentando que aula riquíssima que nós tivemos para fechar mesmo com chave de ouro nosso nosso noite linda é isso mesmo Maria Maria William Então damos por encerrado o nosso simpósio Gostaria de agradecer a todo mundo a todos os participantes aos comunicadores comunicadoras ao pessoal que acompanhou a gente desde o início né? E faço mais o último convite que é uma foto final da nossa turma é Berna é palminha mesmo uma foto final da nossa turma maravilhosa que a gente construiu para nosso Fernando tirar nosso Fernando é fotógrafo além de poeta maravilhoso é nosso fotógrafo oficial do simpósio ok vamos lá gente vamos lá seu Fernando se ajeitem aí todo mundo e vão tirar foto de despedida um um dois três sorrisão sorrisão meu lindo foi 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 gente foi parabéns para todo todo mundo parabéns mesmo linda noite maravilhosa muito aprendizado e vamos em frente seu Luiz vamos em frente dona Moema Maria todo mundo que está dentro dessa história vamos pesquisar mais vamos escrever mais sobre escrita criativa vamos criar mais metodologias e vamos em frente criar mais eventos para a gente ver os trabalhos uns dos outros sim sim com certeza com certeza mesmo em nome de todo mundo a gente te agradece Patrícia tua condução sempre calorosa e querida obrigada muito obrigada mesmo a vocês tudinho sem vocês nada disso estaria acontecendo e tem um outro pai da criança que nem apareceu hoje que é o seu Buchap desde hoje que eu estou chamando ele ele está quieto lá porque esse simpósio são dois pais e duas mães é eu, Moema Luiz e Gustavo seu Gustavo também é culpado da gente estar aqui viu um abraço bem grande em todo mundo no frio e no calor boa noite boa noite tchau tchau boa noite boa noite pessoal